Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando como você pode pegar a Nuna Bad dentro aqui do Adoption, tudo bem? Primeiramente você vai ter na parte principal da cidade, né? E agora você vai vir pra esse caminho, do lado da Pet Shop, pra esse castelo rosa, tá? Então a gente vai avançar aqui, e pelo que eu sei a gente vai ter que encontrar 3 cristais em volta do mapa. O primeiro, que é esse rosa aqui da Sabrina, tá? Então a gente vai encostar nele, então a gente pode pegar o próximo, tá? A gente vai voltar nosso caminho por aqui, pra esse caminho aqui, na frente do túnel da vizinhança, tá? Você vai vir aqui, aqui, pronto. Então agora a gente vai estar vindo reto aqui, e ali vai estar nosso segundo cristal, que é o verde, tá? Então a gente vai avançar pra ele, a gente encostou aqui no segundo, então a gente já vai vir pra esse caminho aqui. Olha, ali de longe já dá pra ver o cristal, o cristal azul, tá? Então a gente vai... Pronto, eu já tô perto do cristal azul. Agora a gente vai encostar nele aqui, e agora a gente vai aqui pra parte principal da cidade, tá? Ó, pra facilitar o processo, você vai precisar de algo que dá pra você voar, tá? Pode ser isso aqui, ó, isso aqui, ele faz voar, tá? Ou então você pode vir nesse balão aqui, tá? Esse balão, esse balão aqui, que vai te levar pro lugar onde você vai receber a badge. Então o que a gente precisa fazer é chegar bem no topo daquele castelo ali, porque vai ter um troféu e tal. Então a gente vai ir lá. Ah, pelo que eu sei, esse é o emblema mais fácil pra pegar até agora, tá? Então não se preocupa se tiver alguma dificuldade. Tá bom, eu cheguei aqui, eu apenas vou pousar aqui. Agora eu vou apertar de novo. Agora eu vou pegar o troféu. Tá bom, a gente... Aí eu já cheguei aqui, bem no topo do castelo. Então a gente vai pegar esse troféu. Calma aí. E agora a gente pegou o emblema do Orb Berus, ok? E agora a gente vai voltar no lobby do Orb Berus pra resgatar o nosso emblema. Então galera, voltei aqui no lobby do Orb Berus pra resgatar o nosso emblema, né? Então vamos aqui em Event Badges. Mas lembrando, eu tô gravando isso depois que a Badge do Beira Boat foi lançada. Então essas duas Badges vão estar resgatadas, tá? Porque daqui a pouco vai ter um vídeo explicando como pegar a Badge do Beira Boat. Mas essa é do Adopt por enquanto. E até o próximo vídeo.